Olha, com alegria nós chegamos até você mais uma manhã com um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM e como é bom poder comunicar a Palavra de Deus a você. Hoje eu quero deixar aqui um abraço especial às crianças. Se na sua casa tem criança, nossa oração hoje pelas crianças de Dourados de toda a região. Jesus disse, deixai vir a mim as crianças, os pequeninos, não os embaraceis, que dos tais é o reino dos céus. Conduz sua criança, seu filho, sua filha a Cristo, onde ele receberá a salvação e a vida eterna. Vamos ler hoje um texto de Isaías, capítulo 59, versículo 1, que diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Olha que texto maravilhoso, a mão do Senhor não está encolhida de tal forma que não possa salvar e nem o ouvido do Senhor está entupido, surdo, de forma que ele não possa nos ouvir. Então, hoje é dia de clamarmos diante do trono da graça de Deus, sabendo que a sua mão não está encolhida para abençoar, nem o seu ouvido está surdo, entupido, de forma que não possa nos ouvir. Ele ouve, ele toca, ele abençoa. Nós conhecemos muito bem a expressão chamada ouvido de mercador. É uma expressão conhecida para mostrar o descaso, quando alguém escuta, mas não dá ouvidos, faz de conta que não ouviu. Então, é chamado ouvido de mercador. Só ouve o que lhe interessa. Deus não tem ouvidos de mercador. Pelo contrário, aqui a Bíblia nos ensina que ele ouve. Outra expressão da Bíblia é que ele se inclina para nos ouvir. A melhor imagem é a de uma pessoa muito importante abaixando-se na direção daquele que fala, colocando a mão em forma de concha no ouvido para ouvir perfeitamente e entender perfeitamente aquilo que está sendo falado, porque ele ouve e ele salva. Jesus nasceu como a resposta de Deus para um clamor do seu povo que, por séculos, pedia a Deus um salvador, um libertador. E as promessas aqui do profeta Isaías nos lembram exatamente desse clamor do povo de Deus desde a antiga aliança. Também no ministério de Jesus, muitas pessoas clamaram a ele. Esses dias falamos aqui sobre o cego Bartimeu, filho de Davi, tem compaixão de mim. Interessante lá no evangelho de Lucas que, enquanto Bartimeu clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, uma multidão, uma multidão repreendia o cego para que ele não perturbasse a Jesus, para que ele não atrapalhasse a caminhada de Jesus. No entanto, Jesus parou e deu ouvidos àquele cego. Jesus não fez ouvidos de mercador. Ele ouve, ele toca, ele abençoa. Então, isso nos mostra que os ouvidos do Senhor estão abertos ao nosso clamor. Ele estendeu a sua mão para livrar o seu povo lá do Antigo Testamento, quando nos livrou da escravidão de Faraó lá no Egito. Esse livramento de Deus lá na antiga aliança mostra que o braço do Senhor, a mão do Senhor está estendida para o nosso clamor, os seus ouvidos abertos ao nosso clamor. Então, clame a ele, sabendo que ele ouve, que ele toca, que ele abençoa. Que Deus te abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.